Meus queridos ouvintes, vamos contemplar a nossa mãe Maria Santíssima, a Senhora das Lágrimas, meditando nas mensagens que ela deu à irmã Amália Aguirre nas aparições de Campinas no ano de 1930. O meu manto azul, missionária Kimifitas, já compreendeste bem o significado das cores como a ti me apresentei, se não compreendeste bem, desejo que bem o compreendas, porque isso vou hoje te mostrar o que deves pensar quando diante de minha imagem estiveres, porque me apresentei a ti com um manto azul, para que cada vez que me fitares, quando exausta pelos trabalhos e carregada com a cruz das tribulações, te lembres do céu, recompensa infinita que te dará gozo eterno. Lembre-te, o meu manto, que um belo céu te espera, que um belo céu te espera, minha filha, onde serás envolta com ele, o que te dará gozo indizível. Ó missionário, o meu manto azul deve dar a tua alma coragem e a teu coração alegria, porque ele te lembra que é o teu agasalho nos dias do inverno deste peregrinar. Quando teu coração sentir necessidade de calor e de carinho, como os que na tua infância recebias de tua mãe, envolve-te no meu manto azul e sentirás o calor de meus afagos, afagos de mãe, a mais carinhosa de todas as mães. Legenda Adriana Zanotto